Parmeira, com amor Olá família Palmeiras e sócios Avanti O meu nome é Abel Ferreira Dizer-vos que vocês têm um estádio maravilhoso Uma academia fantástica Muitos recursos para possibilitar a todas as pessoas que trabalham neste clube ter sucesso e é para mim uma grande honra uma grande responsabilidade mas com muita ambição encaro este desafio Estou muito feliz eu e a minha comissão técnica e estamos preparados para todos juntos ao lado dos nossos jogadores para conseguirmos fazer um bom trabalho Abel A família Palmeiras está junto com você neste trabalho seja bem-vindo muito sucesso que venham muitas vitórias e avante palestra Nós temos que ter a certeza absoluta e isso eu não posso deixar com o profissional do Palmeiras do primeiro ao último segundo não sua camisola onde é tudo até o fim Vamos tentar procurar aliar essa vontade essas capacidades volitivas o ADN Tenho que juntamente com o Palmeiras acrescentar títulos à minha carreira e só estando próximo e junto dos melhores é que isso é possível E acima de tudo foi isso foi a minha convicção e a vontade de querer representar um grande clube Como disse fiz o meu trabalho de casa seguramente como o clube fez ao apostar em mim e muito honestamente acho que gosto das cores verde e branco é algo que me é o destino se calhar mas é algo que me persegue na minha na minha carreira enquanto jogador enquanto treinador Eu atravessei o Atlântico não fui para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade vim para aqui para trabalhar junto do clube vim para aqui para ganhar o meu principal objetivo é a minha missão porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa é vencer não há outra forma muito feliz os portugueses também são muito religiosos vocês sabem disso eu acredito muito que ele ajuda ele ajuda quem trabalha o nosso adversário também faz o mesmo que nós vai lá, reza, pede saúde pede isso mas vamos fazer a nossa parte ele ajuda porque tenho ajudado a todos nós eu não tenho coragem de me levantar de manhã sem agradecer a Deus a minha vida não tenho coragem de pedir nada não tenho coragem percebe o que eu estou dizendo qualquer vida me dá eu não tenho coragem de pedir nada só agradecer para nós fazer esta oração mas lembra sempre disso ele dá mas vamos nós fazer a nossa parte ok rapazes mais uma vez obrigado para chegar a estes momentos nós temos que os desfrutar com sabedoria ok? usar a nossa agressividade no processo certo no nosso jogo com calma com cabeça fria e coração quente caralho com a vossa qualidade juntos ok? nós somos fortes como equipa ok? do início até ao fim pensamento positivo em busca de um bom resultado aqui briga lá no meio Roni ele ganha no alto no Pinó na briga com o Raha O repórter do Gabriel Menino, a bola é boa, a condição é legal, pintou o primeiro, Rony tentou passar pelo goleiro, Armani! Posta do River, de fora, chute para o gol para a defesa do Everton, insistência no Suárez, a bala vai escapando para a linha de fundo. Adelantar da Cruz, buscando bem o centro, Rucal! Gol! Aldo River, lo hizo Roby Rucas, 28 minutos e meio, primeiro tempo, River 1, Palmeiras 0, se lhe deu a Rucas. Estamos dos 43, Pontiel, Dela Cruz, cruzamento, River chegou, e o toque, gol! Gol! Aldo River, borré, 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 lo hizo! 43 minutos no segundo, River 2, Palmeiras 0, o colombiano dentro! Giotto Fitch marca o final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo, chego ao balneário, eu tenho a minha equipa em pânico. Estou-me a roubar e eu não consigo reagir. Nós temos que competir. E entramos igual. Angeler, Ivalzurdo, espera borrer o segundo palo, chega a Pontiela e está! Aquilo é coração, não é cabeça, não é cérebro. É emoção, é uma equipa que acredita que pode dar a volta ao resultado, e é outra equipa que está com um sentimento de perda. Ah, eu não posso perder, não posso perder, não posso perder! Anulando o gol! Está anulando o gol! A inversão, o River segue atacando pela direita, cruzamento, para Borré, Everton pegou o Dela Cruz, para fora na rede, do lado de fora! Matias Suárez, não tire, não tire, não tire! E foi muito engraçado esse dia do pênalti, porque ele colocou a bola, eu fui para o gol e apontei para ele, vai bater aqui, vai bater aqui. Ele olhou para mim e ficou quieto, falei, vai bater aqui, vai bater aqui, vai bater aqui, no meu direito. Beleza, o juiz foi lá, anulou o pênalti, eu fui para o Dopp com ele. Aí eu cheguei lá e falei assim, onde você ia bater o pênalti? Onde eu apontei, né? Ele falou assim, aí eu ia bater lá, eu falei, então tu ia se ferrar, então, que eu ia lá. Eu falei assim, ainda bem que o juiz anulou. Escanteio para o River, 2 a 0 no placar, para o time argentino, toque de cabeça, olha o repote na trave! A bola continua com o River, tenta o chute para o gol, agora pode acabar! Foi histórico, né? Foi difícil. O Verdão vai chegando. E ali conseguimos segurar o nosso resultado e fomos para a final. A reclamação ou não do jogador. Olha o Willian dentro da área, Rafael, venga! Gol! Olha a bola para o Willian, pintou o segundo, tocou para o Luiz Adriano, gol aberto, olha o gol do Verdão! Gol! Salve, foi, 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 salve. Esse é o lance de... Luiz Adriano, desarmado, voltou para o Rafael, venga! Gol! Olha o passe para trás, então não tem impedimento. Luiz Adriano dividiu com o Cássio! Gol! É calma, tranquilidade, sabedoria e seguir o plano. É o que nós precisamos hoje, é preciso esfrutar. Já vos disse, fudido era estar em casa, sentado no sofá a ver o jogo. E nós temos a oportunidade, este desafio, para meter a última peça do puzzle que falta. E nós temos a oportunidade, este desafio, para meter a última peça do jogo. Estavam todos a pedir, mete o Willian, mete o Willian, mete o Willian! E eu com o plano na minha cabeça, que era o Breno que tinha que entrar, não é? Quando ele me chamou, eu estava muito distante ali, aí o afilhado ele veio correndo e... É Breno, é Breno e tal e... Porque eu queria um ponta direito, e o Willian não é ponta. O Willian é um... É um falso centroavante e não é um ponta de linha, ele não é um ponta. E o Breno é um ponta. E quando eu chego no Abel, o Abel fala, cara, hoje vai ser o segundo gol com a camisa do Palmeiras. Sai Gabriel Menino, 25, para a entrada do Breno Lopes. Número 19, saindo o Gabriel Menino. Eu vou participar do gol, né? A jogada, então. É uma jogada, saiu lá, o zagueiro deu em mim, eu aí domina. Lanço na profundidade lá para o beirada. Faz o toque, buscando o Rony. Cruzar para dentro da área, e aí centroavante, o atacante, ou até o mesmo, aí... Quem vai fazer? Aí só deixa a linha. Ponto, e curiosamente, eu meti-o para o lugar do Rony. O Rony era que tinha que estar no lugar do Breno. E nesse momento, eles estavam cruzados. Eu já não me lembro, porque eu não vejo qual foi a jogada que antecedeu para eles estarem trocados. Na hora do jogo, eu estava cansado, né? Estava bem cansado mesmo. E pedi, né? Para o Breno, para a gente trocar de lado. Falei, meu, vai para lá, que eu vou tomar uma água. Eu preciso tomar, estou cansado. Eu preciso tomar uma água rapidinho. Ainda bem que me deu sede, cara. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado. Gol! 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 De Palmeiras! Lo hizo Breno! Nadie esperava a Breno! Apareceu solo sobre o segundo palo! Gol! 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 Abriu na esquerda. O Wesley bateu para o gol! O Wesley! Gol para botar um pouco mais de dedo na testa. Rony. Chegou o Matheus Henrique. Rony segurou. Olhou. Foi para cima. Conseguiu escapar. E é o menino. Gol do Palmeiras! Gol! Gol! Verde! Gol! 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 Gol& injuries! Gol! O Hulk, autorizado o Hulk, vai para a bola o Hulk, correu, bateu na traga. O Hulk, autorizado o Hulk, correu, bateu na traga. O Hulk, autorizado o Hulk, correu, bateu na traga. O Hulk, olha a bola longa, Mike, entrou sozinho, tocou para trás, olha o chute e o gol do Verdão! Rafael Veira! Surgiu o alve-verde imponente em Montevidéu! O Verdão rápido, o Verdão que não perdoa! O Verdão foi o Alimentar! De novo, Davi Luiz. É hora de superação, é hora de deixar nafinição. Apolhe o Andréas Pereira. Aparece na decisão. Surgiu o alfiverde imponente. Acabou! 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 O Andréon tava sozinho, baby! Sozinho! Acabou! 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 Um telão, olha o cruzamento feito, passou a bola por todo mundo, sobrou, Rony, de novo Rony, gol do Palmeiras, vai para o individual, vai na habilidade, olha o chance do gol. De cantar o hino, o alviverde imponente, no gramado, que a luta, o aguarda, ele vem para a luta, ele ganha, com a defesa que ninguém passa, com a linha atacante de raça, com a torcida que canta e vibra, Palmeiras, torcia a bala, esportiva Palmeiras. De esquerda na bola, bateu, para o gol. Pelo lado direito, bateu para o gol, no meio do caminho, corte, o chute do Rafael, Rafael Veiga, para o gol. A direita, mas está longe do Rafael Veiga, o Marcos Rocha, então ele preferiu a jogada, e a curta, que colasso de Gabriel Menino. Golasso do ano, Gabriel Menino. De novo, meteu bola para o Gabriel, saiu na cara do gol. Gó! Rafael, pé esquerdo na bola. Gó! Não, tocou na esquerda, para o Ayrdo Lucas, olha o que, lindo, lindo! Pedro! Que que é isso, Pedro? O Veiga, cruzamento perigoso, olha o bala, sobrado para o menino! Gó, Gabriel! Tem o Luan, perna caiu, até levantou, fechada! Gó! 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 Mezenga! Faz história! O artilheiro! O capitão! Está na primeira atras, Mezenga, foi o puto, entre aqui! Gó! Do Palmeiras! O garoto é de ouro! Nasceu para brilhar! Na decisão! Hendrik! Empata o jogo, Palmeiras! Hendrik! Sete minutos do segundo tempo! Ele está no lugar certo, na hora certa, com o talento que Deus lhe deu! O Água Santa provavelmente vai entrar, querendo também mais, no próximo jogo. Chegou a Mezenga! Gó! Do Água Santa! Ele de novo! Bruno Mezenga faz dois para o Água Santa, um para o Palmeiras! Na perna direita, Menino! Ficou na barreira, voltou para ele, Gabriel Menino! Gó! Gó! Ele devolveu de primeira! E agora foi lançamente lá no cantinho do Igor Minhas! Não teve nem como reagir! Gabriel Menino! Tinham muitos jogadores ali na frente! Prendeu! Num 15 para o choque, que finta sensacional do Dudu! Levantamento, toque do Menino! Gó! Menino de novo! É do Palmeiras! Depois de uma jogada incrível! Espetacular! Uma pinta maravilhosa de Dudu! E um cruzamento na medida! Para Rony dentro da área! Rony, chute cruzado, deu rebote! Hendrik! Gó! 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 Fogo na finalíssima! Remote do goleiro! Ela ficou limpa para o Henrique! Limpa! E aí? Com 16 anos de idade! Olha o Palmeiras chegando! Rony! Botou na frente! Rony pintou mais um para Flaco! Lopes pintou! Perna esquerda! Lopes! Gó! Acabou! Palestrina! Que fica mais uma vez aqui no Alias Parque! O time da Virada vence de novo! O Palmeiras é campeão paulista em 2023! Eu sou um deles! Eu sou um palmeirense! Sou mesmo! E dificilmente aqui treinarei outro clube a não ser o Palmeiras! Eu sou um 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 palmeiras! Amém. 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 Contra João Paulo, partiu, vem, Venga! Gol! Gol do Palmeiras! Do cara das decisões! Do homem do momento importante! Rafael Venga! O Ottero volta igual o Loco, né? Pra pressionar aqui o Piqueires, o Piqueires deixou o Ottero no chão! Cavou pra área, é pro Flaco Lopes! Chegou na segunda trague! Gol do Palmeiras! Anibal! Anibal Moreno faz o segundo do Merdol! Gol! Ele chegou, cortou a camisa e não sentiu o peso! Joga como se fosse cria do Palmeiras! Sente a vontade! Traduz o que sente o torcedor no campo! E faz o segundo do Palmeiras pra cima do Peixe! Anibal Moreno! Dois pro Palmeiras e zero pro Santos! E o Flaco Lopes, hein? A temporada do Flaco Lopes é especial! Muitos não o queriam mais! Só que ele dá a volta! Agora, Gustavo Gomes e o Palmeiras! É tricampeão paulista de 2024! Três vezes seguidas! Festa da torcida que canta e vibra! Noventa anos depois, a Sociedade Esportiva Palmeiras Estabelece a terceira academia de futebol! Passa ali com o Landassuri! Deixa de novo com o Zapala! Vai! Atimação com o Landassuri! Ó! Tudo! Batida no Lopes! Assistência com categoria na Cavadilho! Palmeiras de atacar pela direita! Talvez o último lance! Luiz Guilherme leva pro meio! Vem a batida! Golaços! A cria da academia aguarda no canto! O TG rolou pra quem vem de trás é o Luciano de frente pro gol! Rony meteu o levantamento bola alta pro Flávio! Pirateira da Entertainment! O TG yeah! O … no ento apagalante! para o começo ao final. 에도 un buraco kilena confessa plate palestra equipe balança não菜 balança A CIDADE NO BRASIL 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 É verdade, o tempo passa rápido. O que no início pensava que poderiam ser quatro meses, viraram quatro anos. Este clube que possui a melhor e a mais exigente torcida, e eu sei bem disso, que vai desde quem frequenta o Allianz Parque até quem mora a quilómetros de distância e acompanha o Palmeiras como pode. Já fui de norte a sul deste país continental, toda a parte recebi e recebemos o carinho da família Palmeiras. Ao longo desta jornada, já chorámos juntos, já perdemos juntos, principalmente já ganhamos juntos. Agradeço de coração a todos que me ajudaram nestes quatro anos. Em especial, como tinha que ser, aos nossos jogadores, de forma carinhosa à minha família e também à minha comissão técnica. A cada um dos funcionários da Academia de Futebol, a cada membro da direção e, como tinha que ser, a cada um dos mais 16 milhões de torcedores palmeirenses. O meu muito obrigado. É uma honra e um orgulho tremendo fazer parte deste clube. Obrigado por tudo e obrigado por tanto. Avante e palestra! E aí em Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma